Você tem que ver, só vendo pra você ver. Tá de parabéns, é muito bom. Ah, muito legal, assim, eu achei genial. É excelente. É muito legal, muito legal mesmo, maravilhoso. Muito bom, muito bom mesmo. Eu adorei. Demais, você tem que ver. Olha, os melhores que eu vi nesse ano. Foi o melhor que eu vi nesse ano. Bacana, esse aí, ó. Genial, genial. Bom demais. Ai, eu adoro. Eu recomendo. Eu recomendo, cara. Eu recomendo. Eu recomendo. Eu recomendo. Muito legal procurar todos os eventos culturais. O festival de ópera tem muitos shows. Muita coisa na escola de música. Os eventos culturais, em geral, em Brasília, são muito atraentes. Cara, férias. Vai pra Goiânia que é sucesso. Eu recomendo que vocês dançem em Ragatanga. Procurem uma praia. Claro, não vai ser por aqui. Então, eu não sei. Vocês podem dançar. Bater umas carnes, né? Porque, não sei. Todo mundo tem que lutar pelo que você acredita. Desculpa, cara. É muito bonito isso. E dançar por aí. Pular, saltitar e falar com pessoas aleatórias. Mas não o aceite doce de pessoas aleatórias. Cara, é aproveitar essa oportunidade de mudanças e ir pra rua, gritar, dar voto nacionalista. Não. Dar grito nacionalista. Lutar pelos nossos direitos e aproveitar essa cidade maravilhosa que é Brasília. Olha, cara. Nas férias aqui em Brasília, não tem muito o que fazer, não. Eu acho que o que eu gostaria mais pra fazer seria sair de Brasília, primeiro lugar. Segundo lugar, tem umas cachoeiras aqui perto, que parecem ser legais e tal. Os bares à noite, nas férias, também tem muito barra legal em Brasília. E final de semana aí, pra agradecer a sua opção, solzão, né? Andar e tal. Isso aí, moleque. Sair na festinha, pegar umas minas, se divertir. E... é isso aí. Olha, vai ter uma amostra na CCBB do Alfred Hitchcock, que eu super recomendo. Com vários filhos de terror, é legal. E nessas férias eu recomendaria realmente buscar Deus, que é a melhor coisa que a gente pode fazer em períodos de férias. Em qualquer período, mas nas férias a gente tem mais tempo, né? Ah, eu recomendo todo mundo descansar do semestre, que foi muito cansativo. E relaxar pra vir com o próximo, com tudo, né? Eu gosto muito de ir ao teatro, então sempre tem aquele teatro da Lei de Incentivar a Cultura, principalmente o CCBB. São três reais, é baratinho, dá pra todo mundo ir. Pô, pra quem é da universidade e não tem muito tempo, tem vários bares interessantes aqui pra ir, tem eventos culturais, do órgão privado, CCBB, por exemplo, CNBB, que eles fazem várias exposições de artes, eu acho bastante interessante isso. Então, na realidade, eu acho que o melhor em Brasília pras férias é viajar, porque em Brasília não tem muita coisa o que fazer, infelizmente.